Não sei se ele ainda tá aqui. Está. O cara tá aqui, no cantinho. Tomou no meio da cara. Ai, desgramado. Ô, meu velho, eu escuto esses passinhos do meu lado nesse jogo, eu fico pilhado, velho. Dá um tirinho preciso, só que não, né? Os caras pegaram absolutamente tudo. Mira aí. Tomou ele no meio da cara. Toma. Parece não ter mais dali. Quando eu escuto o maluco, o maluco já taca a arma dentro de mim e já vem. Você eu escutei, safado. Ih, segura em B. Segura a B. Para de gritar, cara. Tá um queimadinho. Pô, aí é tenso, hein? Esse maluco tá arregaçando a galera do meu time. Tô só de olho nele, esse griloso aí. Pula não. Eu escutei uma parada aqui. Toma. Gostou? Não sei se vai vir gente dali. Caraca, o maluco passou voando. Toma. Tá voando aí. Nas costas não dá, mano. Me viu, né? Cremado. Tiro bonito. Parabéns. Eu acertei tiro nele, eu acho. O que é isso? Eu tô metido e o cara... O que você tá fazendo olhando pra arma do meu amigo? Estão aqui embaixo, aparentemente. Eu sei que ainda não dá pra dançar. É um negócio cauteloso. Tem que ser cauteloso. Um já foi pro saco ali, se afobou. Segundo andar ali foi pra vala. Nossa, eu não tô vendo porcaria nenhuma. A bandeira delta dá treta aqui de novo. Andando aqui. Já passei, fi. Esse foi. Mais um foi pro saco. Acho que eu vou tirar a cara, é. Ah, mas vou cavar com eles. Tomou ele. Toma, desgramado. Quase que ele me pede. Esse errou tiro em mim, viu? O maluco passou voando, velho. Toma, seu desgramento. Vai ter mais? Toma. Tô que não ia ter mais ninguém ali, né? Que ser esperto. Assusta-se não, miserável. Não sai voando igual os caras. Ai, velho. Toma, filho de mãe. Tem que matar todo mundo pra ser fininho assim, né? Não é assim não, rapaz. Tô entendendo. Caraca, velho. Esse moleque é louco. Psicopata. Ele queria me dar um tiro na cabeça perfeito. Ai. Não. Vai. Vai, querida, uma desperta. Sem... Que isso, gente? Já foi mais doido louco. Prava é nossa. Toma. Que isso? Desgramado, velho. Bom, pessoal. Então é isso. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa de se inscrever no canal e deixar aquele like se vocês não fizeram isso ainda, beleza? Um abraço. Valeu. Até o próximo vídeo. E fui. E se inscrever no canal e se inscrever no canal.